Olha meu patrão, olha meus produções, rapaz Lava Jato, Tófica, tamo junto Olha a cabana é forroceira porque tem pedal de três Vai, vem o fole da sanfona, vai tocar mais uma vez Olha que aí o povo dança e não quer mais parar O fole da minha banda não dá pra copiar E forroceiro gosta, ele acha bom E pra completar ainda tem rototão Olha o swing, e senta esse swing e pode balançar O chote swingado, o forroceiro vai tocar Senta esse swing e não para não Calma, canto, cantando a voz dos braços Olha que senta esse swing e pode balançar O chote swingado, o forroceiro vai tocar Senta esse swing e não para não Calma, canto, vai tocar no suaredão Olha meu patrão, Roberto Montes, rapaz Olha o patrão, Tom Barbieri O menor de que cheira ouvi A alusão para o taí do steca no maior caso A galera é massa do jardim A minha banda é forroceira porque tem pedal de três Vai, vem o fole da sanfona, vai tocar mais uma vez Aí o povo dança e não quer mais parar O fole da minha banda, não dá pra confiar O nona Vicks gosta e ele acha bom E pra completar ainda tem rototão Eu disse, senta esse swing e pode balançar O forroceiro gosta, o forroceiro vai tocar Senta esse swing e não para não O nona Vicks gosta e não para não O nona Vicks gosta e ele acha bom Lava Jato Tófica 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 E confeitando com amor Olha, respeita o meu forró que tem sumir Nem verdade, sanfona na cara Dança na vontade, toca no paredão Respeita esse grau E mais, tem uma coisa que não pode faltar Que eu tô com que tem voz, se não tiver, mando parar Fala que tem pegada, permaneça Olha o meu sumir, que ticogó Eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada, permaneça Olha o sumir, que é a minha banda Eu não ouvi falar que tem pegada Então, miki, tome, 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 pancada Fala que tem pegada, sumir, que ticogó Eu não ouvi falar que tem pegada Se a banda é sumir, que ticogó Eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada, permaneça O meu sumir, que ticogó Eu não ouvi foi nada Hoje é um do 10, tamo junto Oi, namigas, produções Olha, minha amiga Camiricom, tamo junto Eu cheio no barbearia, tamo junto É, cadinho, ponto certo Organização Roberto Sonha Padrão da moda Olha o sumir Quem? Ora, meu patrão de chame Oh, oh, show mais, destorou Uh! Olha só pra galera Mas o rapajado pode ficar Agora é maci do nojão do day, chorou Uma novinha e sai para o forró Forró de tério Não tem melhor E ela é forroceira Além do que eu pensava em dois pra lá Dois pra cá Quando o cantor não parava Aí olhei pra ela Pra ficar melhor E mostra como faz o taca-taca no Regue, taca forroceiro Olha, meu patrão, nanobins Estorou pro mundo, meu preferido Olha, meu patrão, Roberto Modos Estorou Olha a pegada, olha o sumir Olha a batida Churrascaria, paz e filo Olha, meu patrão, irmão E eu peguei uma novinha Saí para o forró Forró de tério E eu não tem melhor E ela é forroceira Além do que eu pensava Dois pra lá pra cá Quando o cantor não parava Aí olhei pra ela Pra ficar melhor E aí como se faz o taca-taca no Regue, taca-taca-taca Pode ir E taca-taca porroceiro Taca no forró Menino, pode arrochar O taca-taca porroceiro Taca-taca no Regue, taca-taca porroceiro Pode ir E tome, 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 tome Tome, tome, tome forró Taca, menino Pode arrochar O taca-taca porroceiro Taca-taca no forró Taca, menino Pode arrochar o nó O taca-taca porroceiro Taca-taca no forró Taca, menino Pode arrochar O taca-taca porroceiro Taca-taca no forróceiro Taca-taca no forró總 E meu avô gostava de ver a novinha dançando E na televisão passava o dia olhando E deu partido o gado pra montar um paredão Pra fazer forró lá no meio do O meu avô gostava de ver a novinha dançando E na televisão passava o dia olhando E deu partido o gado pra montar um paredão Pra fazer forró lá no meio do E quando o velho ligou o som a novinha se aproximou Fazendo o velho bolado E a pressão do velho baixou E deu essa novinha, deu essa pra matar o velho E essa novinha deixa pra matar o velho E essa novinha no paredão do vovô Olha o rei bolado a pressão do velho E deu essa novinha pra matar o velho E essa novinha no paredão do vovô Olha o rei bolado a pressão do velho baixou O meu amor gostava de ver a novinha Dançando e na televisão Passava o dia olhando E deu pra ser tocado pra montar um paredão Pra fazer forró lá no meio do O meu amor gostava de ver a novinha Dançando e na televisão Passava o dia olhando E deu pra ser tocado pra montar um paredão Pra fazer forró lá no meio do Quando o velho ligou o som Aproximou, fazendo o rebolando Dona Miga, a pressão do velho baixou E desça a novinha pra, e desça, desça Desça pra matar o velho Desça a novinha no paredão do vovô Olha o rebolado, a pressão do velho E desça, desça pra matar Desça, desça, desça pra matar o velho Desça a novinha no paredão do vovô Olha o rebolado, a pressão do velho Olha que desça, novinha, desça pra matar o velho E desça a novinha pra matar o velho Desça a novinha no paredão do vovô Olha o rebolado, a pressão do velho E baixou Olha meu patrão, ele cheia Oh, show, mais, show A mais nova mãe, que cheira ouvir Olha a pegada desse homem Olha a batida JV Comissões Supermercado, JV Ei, tu quer swing Oh, mais nos paredão Calma onde eu tô Oh, mais nos paredão E estourou Olha a pegada do sumin Olha a batida no forró Churrascaria, paz e filho Eu disse que meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Todo mundo bebo no cheiro que a gente quer E pega fogo, camaré O meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Todo mundo bebo no cheiro que a gente quer E pega fogo, camaré E hoje a monjeirada tá doidinha pra beber E pode abastecer Pode abastecer Outra bolseria que é por segurança, vê Pode abastecer E pode abar Hoje eu tô pagando Camarote tá lotado Cheio de gatinha Solteiro e tem casado Depois da bagaceira Vamos tirar o véu Vai curar Ressaca numa cama de Ressaca numa cama de mulher Que meu camarote tá lotado de mulher E tá lotado de mulher Todo mundo bebo no cheiro que a gente quer E pega fogo, camaré E o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Todo mundo bebo no cheiro que a gente quer E pega fogo, camaré Eu disse que meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Todo mundo bebe do jeito que a gente quer E pega fogo, camaré E meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Todo mundo bebe do jeito que a gente quer E pega fogo, camaré E hoje a mulherada tá doidinha pra beber Pode abastecer, pode abastecer Bota a bolcheirinha, tem segurança a ver Pode abastecer, pode abastecer Hoje eu tô pagando camarote, tá lotado Cheio de gatinha, solteiro e bem casado Depois da bagaceira, vamos tirar o véu Vai curar ressaca numa cama de Riquita, e tá lotado, e tá Tá lotado de mulher, lotado de mulher Todo mundo bebe do jeito que a gente quer E pega fogo, camaré E o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Todo mundo bebe do jeito que a gente quer E pega fogo, camaré Lotado de mulher, lotado de mulher Lotado de mulher Todo mundo bebe do jeito que a gente quer E pega fogo, camaré E pega fogo, camaré Lá, faixado, top e cá Bora, meu padrão, pediu Bora, meu padrão, netinho, tá Que estourou J.B. Construções Supermercado, J.B. Vamos, show A Marieta só tem cara de santa Lei, Marieta no chaceta com ninguém O que ninguém tem que a Marieta tem Ela só se A Marieta não se A Marieta só se A Marieta só se A Marieta com o Riqui trepa, trepa, trepa E trepa, trepa, trepa E trepa 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 E trepa trepa, e trepa trepa E a Marieta trepadeira Não se aqueira? Com rig. E trepa 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 E trepa 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 E trepa 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 Ela só se aqueira Quando trepa ou com o o glance Ora meu patrão Roberto Mato Estourou para o mundo, meu preferido Churrascaria, pai de filho Bora, meu patrão, Willem Tamo junto no forró A Marieta só tem cara de santa A Marieta não se aquieta com ninguém O que ninguém tem, a Marieta tem E ela só se aquieta quando trepa com alguém E ela só se aquieta quando trepa com alguém Eu disse trepa, 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 trepa A marieta trefadeira na chaqueta com riguei E trepa, trepa, e trepa, e trepa, 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 a marieta trepadeira não se aquieta com ninguém. Ora meu patrão, Joabim Peixoto, estourou! Ora meu patrão, William Cabeleireiro, rapaz! Rafael das Trumas, o melhor! Ora meu patrão, senhor Sul d'água! Tchau!